E aí pessoal, beleza? Francesente mais uma vez. Acabei de chegar do trampo, pessoal. Estou tomando um cafezinho aqui. Depois de um dia de trabalho, um cafezinho vai bem. E vocês, pessoal, assim como eu, sabem como que é desgastante o nosso trabalho. Trabalho de azulejista, de pedreiro. A gente está sempre aí batalhando no dia a dia. E sabe como é que é, né? Usa muito, trabalho braçal, usa muitas mãos, né? O corpo em geral, né pessoal? Coluna, entre outras coisas. E pensando em auxiliar principalmente o azulejista, uma empresa entrou em contato comigo desenvolvendo um produto, pessoal, para mim testar. E esse produto vocês já viram aí em alguns dos nossos vídeos, que é aquele carrinho, né? Carrinho para piso. Aquele carrinho vermelho, né? Que vocês já viram eu. Ele tem uma almofadinha nele, né? Você coloca a joelha ali. E rapaz, aquilo ali ajudou caramba aí na obra do apartamento. E, pessoal, a empresa interessada em fazer o melhor produto possível, pediu para mim testar o produto e passar para eles o que eu achava do produto e o que eu, como profissional da área, teria para acrescentar, que informações eu poderia passar para eles para eles melhorarem o produto. Eu fiz os testes durante duas semanas, passei para eles o meu parecer, pessoal, e desenvolveram, então, a partir daquele protótipo, um produto novo. E acabou de chegar... Está aqui, vou abrir para vocês aí. Acabou de chegar um novo carrinho aí já, com todas as adaptações aí que eu sugeri para a empresa. Eu vou passar um pouco a respeito do produto, depois eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer para adquirir. Então, pessoal, vamos abrir junto comigo um produto novo aí para a gente, para melhorar o nosso desempenho na obra, né? Então, vamos lá. E aí, pessoal, vou mostrar para vocês aqui em uma live. Esse aqui, pessoal, ele é o carrinho para piso da TF Construir. A TF Construir, pessoal, é uma divisão da Thermofixo. A Thermofixo é uma empresa, pessoal, que ela faz um trabalho fantástico. Esse produto aqui, na verdade, eu vou abrir a caixa para vocês verem, porque ele é um produto ecologicamente correto, porque o produto é desenvolvido à base de resíduos descartáveis da indústria. Então, na verdade, ele é ecologicamente correto. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui se transformou numa ferramenta. Antigamente, era descarte de empresas. E a TF Construir é uma empresa que ela fabrica produtos à base de produtos que já iriam para o lixo, né? Então, isso aqui, além de ser uma excelente ferramenta que eu já testei, também é ecologicamente correto. Vou mostrar para vocês aqui a embalagem. carrinho para piso, tá? Ele é exatamente nesse formato. Vocês já tinham visto ele nos vídeos anteriores, tá bom, pessoal? E eu vou abrir aqui a embalagem para vocês verem o produto. A embalagem. A embalagem. E aí, pessoal? Esse aqui é o carrinho. A TF Construir desenvolveu esse carrinho aqui. Esse carrinho aqui, pessoal, esse material que vocês estão vendo aqui, isso aqui é fibra de vidro. Fibra de vidro. É um material que iria para o lixo. E a TF Construir, por meio da sua divisão aí, fabricou, desenvolveu a fabricação desse carrinho aqui para os azulejistas. Esse carrinho aqui, pessoal, ele é legal porque ele tem o formato anatômico aqui para você colocar os joelhos, tá? Alvofadado, bem alvofadado. Show de bola. Aí, pessoal, aqui embaixo, ó, ele tem quatro rodinhas. Também. Quem apareceu aqui. Olha quem apareceu aqui para ver a ferramenta. Até meu gato é azulejista. Já que é vim testar também o produto aqui. Olha lá, rapaz. Então, aqui as rodinhas, né, pessoal? As rodinhas. Show de bola. Já testei lá em cima do porcelonato. Não risca, tá? Testei no chão, testei em cima do porcelonato. Não risca também. E aí, baseado nas informações que eu passei para eles Eles fizeram algumas alterações e o produto ficou fantástico Esse aqui é um novo produto O que eu tenho na obra lá que vocês viram Está fazendo o teste, é um protótipo E baseado naquele protótipo Mais informações que eu passei para a empresa A empresa desenvolveu Esse carrinho aqui, show de bola A câmera está balançando aqui Show de bola, fantástico esse produto, pessoal E eu vou falar a verdade para vocês Como azulejista, vocês sabem já Me acompanham no canal aí Como azulejista, pessoal, já tem uns 20 anos já de estado Coluna, joelho vai rápido, pessoal Coluna e joelho é triste Eu tenho nervo ciático atacado Problema de joelho Tudo por conta da nossa profissão Então, essa ferramenta aqui, pessoal Veio para ajudar a gente A desgastar menos o corpo Você, com uma ferramenta dessa aqui Você está agachado Você coloca os joelhos aqui Você vai passar a argamassa Você não fica com o peso todo em cima da coluna Porque você apoia os joelhos aqui Aqui é um alfadado, então Show de bola Isso tem me ajudado bastante na obra, pessoal Estou ficando bem menos desgastada no final do dia E deixa eu ler algumas informações para vocês aqui Informações que vem da Terra construir para a gente Carrinho para piso Muito mais produtividade e conforto na instalação de piso Esse carrinho, pessoal Ele suporta até 250 quilos Ele tem 50 Ele tem 50 Por 15 De largura Por 11 de profundidade De altura Ele é ergonômico Porque ele beneficia, pessoal A saúde do trabalhador Diminuindo as dores E os esforços desnecessários Principalmente No joelho e na coluna Os rodízios dele fornecem Contribuem Para o melhor deslocamento Durante o trabalho As rodas são em nylon Reforçada com fibra Também Utilizando os quatro rodízios aqui As quatro rodinhas Nas extremidades do carrinho A menor resistência ao rolamento E menos esforço para o usuário No deslocamento Uma coisa que eu percebi, pessoal Durante o uso dessa ferramenta aqui No dia a dia É o seguinte Vou explicar para vocês Você está lá Agachado, né? Olha lá Os joelhos sobre isso aqui Você joga o peso do corpo para frente Então todo o seu corpo Fica apoiado em cima dos rodízios Você empurra com a mão Você vai para trás Você vai para frente Vai para os lados Se você precisar, por exemplo Pegar alguma coisa Você está aqui Você precisa ir Dez metros para frente Cinco metros para frente Você não precisa levantar Você apoia o corpo aqui Joga o carrinho Com a força das mãos Você joga o carrinho Pega o que você precisa Volta para o mesmo lugar Então assim Você não precisa ficar levantando Levantando toda hora Isso aqui te ajuda A você se deslocar Espaços curtos Show de bola Para rejuntar então, pessoal Nem se fala Porque você trabalha agachado Você vai se deslocando Vai rejuntando Limpando Com isso aqui Você levanta o pé Joga o peso do corpo Se afasta Mexe Depois puxa Para frente de novo Volta Pega, torce, espuma Passa Fantástico Então, pessoal Para quem queria uma ferramenta Para auxiliar No assentamento de piso Investimento Rejunte Colocação de rodapé Essa ferramenta aqui Fantástica A empresa Antes de lançar no mercado Mandou para mim Ô, Franz A gente acompanha o seu trabalho Gosta da forma com que você Respeita os seus escritos Que você Passa as informações E a gente gostaria Que você testasse o produto Nós estamos desenvolvendo o produto Gostaria que você testasse Passasse para a gente Seu feedback Como profissional Para a gente melhorar O produto Antes de lançar Eu passei todas Essas informações Que eles precisavam Pessoal E lançaram Então, esse produto aqui O carrinho para piso Da TF Construir Carrinho em fibra de vidro Com rodízios Chope de bola É isso aí, pessoal Carrinho para piso Da TF Construir Você adquire Apenas no site www.carrinhoparapiso.com.br Eu vou deixar a descrição Do link desse produto Aonde você comprar O site da TF Construir Na descrição desse vídeo E no primeiro comentário Do vídeo também É só você acessar lá E adquirir o seu Carrinho para piso Da TF Construir Pode ter certeza De um profissional para outro Isso aqui vai te ajudar Muito no seu dia a dia Uma ferramenta Para as lojistas Para rejultadores Para instaladores De piso de madeira De piso vinílico E de todos os tipos de piso Que precisa ficar agachado ali Esse carrinho serve Para todos os profissionais Que trabalham Com instalação de piso Sendo cerâmico Vinílico De madeira Pode comprar Que eu Franz Rezende Garanto para você Que é uma ferramenta Que vai te ajudar muito No seu dia a dia da obra Beleza pessoal Acesse o link aqui embaixo E conheça o site Conheça a nova ferramenta Lançamento Exclusiva Do canal O Azulegista Em parceria Com a TF Construir Beleza pessoal Mais uma vez Agradecemos A audiência de todos Curtam os nossos vídeos Compartilhem Em breve Mais vídeos Na obra Direto da obra Com o carrinho Da TF Construir Deixe seus comentários Sobre O que você achou Desse lançamento E se você Adquirir o produto Pessoal E você Estiver usando ele Na obra Faça vídeo Manda para a gente Que a gente coloca Lá no canal também Traz aqui para o canal Vídeos de vocês Dicas do canal Azulegista Beleza? Mais uma vez Curta Compartilhe o vídeo Deixe seus comentários Novos comentários Para uma nova matéria Valeu galera Abraço Fui Tchau 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 Tchau.